Então galera, você que quer aquela conta upada, 100% upada aí, com bastante dinheiro, carro mod aí, é só você falar com o nosso parceiro aí, Guilheteiro Força BR, tá? É, o WhatsApp tá na descrição aí, só você falar que veio pelo PR aí, que vocês vão ganhar um descontão aí, tá bom? É, ele faz conta aí upada para Xbox e PS4, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau